Fala aí, Moisés, Moisés pescou uma carpa, costilha. Ué, é grande até. Solta a linha, solta a linha. Fica aí, bebê. Já põe esse negócio dentro da água. Isso aí é difícil pegar, porque ele é pequeno. Tem que pegar ela pela cabeça ou pelo rabo. Cuidado, não vamos perder o peixe, não vamos. Aí, agora, 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 agora. Isso, isso, puxa para dentro. É pequeno. Ah, não acredito nisso. Esse negócio é mole.